Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro e nós viemos te contar uma super notícia hoje, viu? Tem bebê a bordo. O cantor Projota anunciou nessa última terça-feira, dia 27, a chegada do seu primeiro filho e já até revelou o sexo e o nome escolhido pelo casal. É, gente, os fãs do rapper estão super animados com a notícia e tem muito o que comemorar, hein? E vocês? Vocês ficaram curiosos? Bom, se a resposta é sim, então fiquem aqui com a gente que nós vamos te contar tudinho sobre esse assunto. Casado com a digital influencer Tamara Contro, Projota fez questão de revelar nas suas redes sociais uma notícia quentinha, ele vai ser papai. No Instagram ele compartilhou um clique super romântico ao ladinho da amada, com direito à primeira foto do ultrassom e um relato emocionante, gente. No final ele ainda revelou o sexo e o nome do bebê. O casal espera uma menininha, a Marieva. E aí, o que vocês acharam dessa notícia e do nome? Conta aqui pra mim, gostaram? Bom, como legenda, ele escreveu que já vem sonhando com a pequena faz um bom tempo e que a conhece melhor do que qualquer um, mas que tem muito o que melhorar pra ser exatamente o pai que a filha precisa. Muito fofo, né? Bom, mas não foi só isso não, viu? Ele continuou super emocionado e disse que o mais importante de tudo isso é estar preparado pra ensiná-la a ter voz e que torce pra que ela tenha sonhos honestos e medos reais. Mas que sua coragem prevaleça antes de tudo. O papai de primeira viagem então encerrou assim, ó. E eu tenho sonhado tanto com você, imaginando suas aventuras. Será que eu vou conseguir fazer você saber o quanto eu esperei por você? A vida é assim, tudo no seu devido tempo. O tempo me trouxe o amor da minha vida e agora tivemos a bênção de materializar esse amor. E ele é ela e seu nome é Marieva. Que fofo, né, gente? E aí, o que vocês acharam desse textão do rapper, hein? Comenta aqui pra gente. Vocês acompanham a vida do Projota? Bom, pra quem não sabe, o casamento do músico Itami Contro é até que bem recente, viu? A cerimônia aconteceu no dia 11 de maio desse ano na Capela da PUC, zona oeste de São Paulo. Na ocasião, os noivos trocaram os presentes de casamento para doações pro núcleo assistencial Brasilândia. Mas mesmo com a boa ação, o que não faltou na cerimônia foi luxo, viu, gente? Na data mais que especial, o músico vestiu um terno super chique. E Itami usou um modelo ousado com os ombros pra fora e tudo mais. Mas o que chamou a atenção dos fãs mesmo foi o decote, né? Bom, os seguidores do casal não pouparam elogios, viu, gente? Vale ressaltar que os dois já estavam casados no civil desde março e compartilharam com todos os internautas um momento de pura felicidade. O rapper ainda aproveitou a data especial e compartilhou uma declaração nas redes sociais, revelando todo o seu amor pela amada. No post, além de uma super declaração, ele escreveu assim... Casamos. Que Deus seja a luz, a rocha e a proteção de nossas vidas sempre. Te amo, Tamara Conto. Em maio, a festa continua. Bom, mesmo já fazendo alguns meses do casamento, nós aqui da Caras desejamos felicidades ao casal, principalmente nessa nova fase que eles estão iniciando e que o bebê venha com muita saúde, né, gente? Vocês ficaram animados com a notícia? Conta aqui pra mim nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo também, tá bom? Beijo! Você já conhece o EsporteBus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebus.uol.com.br e siga a roba EsporteBusBR no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Vem fazer parte desse time! Vem fazer parte desse time!